E aí galerinha beleza já tinha que serão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de jornada Pixelmon bom pessoal vocês pegam todos os vídeos de jornada tô com esse diferente né porque vai sair um vídeo aí relacionada a skin aqui do pack depois vocês vão ver aí no canal beleza então eu vou entrar lá no nosso bom galera no último episódio a gente fez o que a gente colocou nossos pokémons ali nas máquinas e tal os nossos fósseis para poder nossos fósseis de pokémon para poder limpar para se tornar um pokémon tá o pokémon ficou fazendo e tal e agora a gente vai vir tá tá lá ó tá a máquina lá no fundo mas antes eu queria falar para vocês para deixar aquele like já se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos e se puderem compartilhar o vídeo aí nas redes sociais vai ajudar muito e você for novo por aqui já se inscreve que vai ajudar demais beleza então vamos lá galera eu acho que eu vou ver que pokémon é esse aqui eu tô curioso e o lá e não sei deixa eu vamos batalhar contra ele que eu já não nunca mais batalhei né como os pokémon é o meu Gordon aqui meu Gordon shiny aqui beleza não morreu não agora tchau 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 beleza né você não tem comida né vamos voltar aqui para nossa casa e vamos ver lá já terminou aqui que eu coloquei agora que tem bugado né ó mas tá se transformando aqui em um um pokémon rapidão 51% já tá ok né vamos pegar o que deixa eu pegar aqui um pãozinho para mim que eu né um pãozinho nossa vamos comer aqui rapidão e é nois né galera aqui não tem nada de interessante deixa eu ver isso aqui também não meus fósseis estão todos aqui beleza né galera nesse episódio eu vou tentar limpar uns dois fósseis e tal ah enquanto um tá indo lá eu vou colocar esse cover fóssil aqui tá eu vou colocar isso aqui já para ir limpando enquanto esse daqui tá se fazendo tá 64% já então 65 então a gente vai aumentar o processo para ir limpando cada vez mais rápido eu tô pensando em óbvio galera fazer mais máquinas dessas daqui tá e fazer um local aí para que só tem essas máquinas e tal outra ideia que eu tô pensando em fazer eu só a isso é diferente a noite uma noite aí a outra ideia outra coisa que eu tô pensando em fazer pessoal fazer um cantinho 200 vezes aqui na série tipo vocês fazem desenhos relacionados a série e eu coloco aqui para vocês beleza então se vocês quiserem que eu faça isso vocês comenta aí beleza vamos lá 78% eu vi que esses pokémons ele vem level um tá não sei se é verdade que eles são os pokémons em level um então se vir level um é a gente tem que evoluir aí ao tempo que for passando aí batalhando com outros pokémons e tal né então vai ser fácil porque como a gente já tá contendo um pokémon bom um tempo que tem muitos lendários a gente vai fazer o que a gente dá um reto com um pouquinho e termina de matar com ele e ele que vai upar né nossa que isso caraca um fóssil de aqui uma noite acho que eu sou uma noite velho ela é bom né outro menino comentou lá que se sai um arnaldo velho é muito azar tá porque tipo é pouca chance dele aparecer e é azar então esse arnaldo aí né então vamos rezar para que não apareça aí para gente né então vai que aparece né é muito azar 99 e aqui sem por cento e certinho como é que eu pego aí tem que colocar uma pokebola deixa eu pegar aqui nas minhas pokebolas porque bola normal aqui boa vamos inserir e retirar a pokebola e beleza aí o a tá no meu computador então deixa eu vir aqui aqui galera a noite level um velho deixa eu pegar essa nossa porque bola vem aqui nossa é a nossa o primeiro pokémon fóssil velho que top aqui a noite a nossa verdade é comenta aí se ele é bom vou dar uma olhada depois ele é tipo inseto né velho Nossa que top velho a noite beleza vamos ver agora qual será o outro que vai vir aqui não se valeu uma o fóssil capa de tito goto tito goto não sei vamos colocar ela aqui para informar nossa velho nossa nossa fábrica de fósseis tá tá muito top velho e depois eu vou ver mais fósseis galera para gente sério eu quero montar um pouco de fósseis muito top e eu quero aprender muito sobre esses fósseis do pixelmon velho é muito legal mais um tortuguita vamos colocar esse daqui a gente só tem um 10% enquanto tá 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 fazendo os bagulho galera eu vou tentar achar um pouco mais para a gente batalhar e tentar upar já o nosso nosso primeiro pokémon aqui nosso amorite a noite vamos ver tá renderizando o mapa galera deixa eu ver se eu acho um pouco um 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 pouco mais de águas de água que esse seu nome pessoal eu estou usando essa textura porque tipo eu usei no outro vídeo e ficou bem melhor até teve gente comentando ficou melhor e tal e se vocês verem diferença aí no áudio é porque eu tô com um novo microfone então em breve vai sair um vídeo aí mostrando meu setup e tal beleza eita o bagulho é gigante velho a aero aero dart aero dart top vamos lá deixa eu colocar mais um vamos colocar agora esse cover esse aqui acho que já coloquei um deles vamos aqui um pouquinho vamos vamos batalhar contra ele para a gente já upar aqui o nosso pokémonzão né nasceu para que a manhã nasceu para que a manhã da fraquinha então vamos vamos colocar aqui um chalizade velho para enfrentar isso aqui vamos lá chalizade eita aceita velho meu filho é melhor você aceitar com um ou com o outro velho de qualquer jeito você vai morrer é o elefante aqui ó aceita batalha aí vamos só dar eu vou dar um ataque aí perdi então eu dou rápido no bicho meu Deus do céu aí aí é bom né na certa aqui tem mais outro porque eu aqui vamos tentar enfrentar esse aquele pequenozinho com o meu kaiogre velho vamos com o kaiogre vai 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 tem que tentar usar aí posso eita meu Deus e vamos aqui ó filho para de caminhar boa a fight volder sling e e olha meus pokémon muito forte mata os bichinhos hit velho tipo aí é tenso né velho vamos aqui tem mais nossa toda vez que eu tô com uma que eu gravo jornal e tem que chover meu Deus do céu beleza aqui não é chuva aqui e agora galera vamos vamos capturar vamos capturar não né vamos batalhar aqui com esses aceita aí boa eu só eu tenho que ver qual aí sim e a mande a matou também galera aí é complica velho para gente tentar tem que matar um desses velho não volta um desses velho não volta a fight volder albancor matou também meu Deus do céu eu já vou enfrentar com ele direto velho vamos vamos ver o que eu faço aqui boa eita é mais ou menos ele é bom velho e o pouquinho olha não não matou ele ainda né é é ainda mesmo boa e morreu e não vamos matar velho caraca será será que dá velho nossa calma boa vamos galera a pera depois eu vou fazer doce raras galera para gente upar nosso pouquinho a gente upar esses pokémons fósseis tipo vai ser bem melhor vai ser bem mais rápido eu vou fazer doce raras assim né velho vamos subir aqui vamos subir não vamos nossa velho a gente não tem esse pokémon velho a insert pokebola né então primeiro pokebola eita pera a gente tira a pokebola e boa nossa velho a gente tem uma 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 Tortugget nossa velho que top vamos ver aqui o fóssil de garra a noite a noite a noite a gente já tem vamos colocar esse aéreo aéreo aqui no seu tal vamos deixa eu subir aqui pegar essa pokebola boa deixa eu comer mais um pãozinho né porque pão é bom pão é bom 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 e deixa eu ver aqui beleza alô 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 vamos lá agora vamos lá não velho tipo vamos vamos ver nossa tortuguita vamos lá ver não não é isso né aqui que estou tira tô-tira Nossa é esse mesmo filho seu louco seu nome nossa mulher 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 velho velho Até mas é muito top velho sério eu conto muito tá 16 porcento vamos colocar mais aqui para limpar mais fósseis aqui vamos colocar esse, que é GG, pra gente já limpar e boa, já vai ficar limpando, né, mas tipo, a gente já tem dois pokémon, né, pra fazer doce raro, velho, nem lembro como é, deixa eu ver aqui, doce raro, aqui, doce raro, a gente faz com poliperiluminosa, maçã dourada e açúcar, a maçã do cap, né, velho, a gente tem a maçã do capiroto, hum, a gente não tem maçã do capiroto, velho, vou ter que correr atrás disso depois no próximo episódio, né, opa, já vamos pegar aqui, fóssil de kobuto, nossa, a gente, nossa, velho, que solto, não veio esse tal de Arnaldo pra gente, velho, nossa, mano, que top, velho, é tipo dragão, velho, não, Nossa, olha que legal, velho, tipo subindo, mano, vai crescendo, velho, que top, velho, nossa, velho, eu tô de cara com isso, caraca, velho, nossa, mano, que top, velho, que top, que top, que top, que top, nossa, velho, ele é tipo dragão, velho, 50% já tá, velho, meu Deus do céu, Vamos pegar esse aqui, que veio agora, aqui, velho, é um crânidus, a gente já tem um crânidus, agora, a gente volta um pouco, vamos limpar todos os pokémons, velho, porque eu quero ver todos, tá, E nos próximos episódios, a gente vai tentar evoluir esses pokémons, deixar eles cada vez mais fortes, e lembrando, se vocês querem cantinho dos inscritos aqui na série, vocês comentem aí, beleza, Que eu construo aí, e boto vocês inscritos aqui na série, ia ser legal, velho, nossa, o Menor é muito grande, velho, ele pequeno assim, já é muito grande, então vai ficar muito top, velho, caraca, velho, mano, Tipo, ele formando, velho, nossa, que top, velho, caraca, eu vou até fazer o quê? Nossa, lagou bonito aqui agora, né, de boa, eu vou colocar esses pokémons normais aqui, e eu vou colocar os fósseis só, tá, só pra gente ver, aí é o decorrer, tá, Eu não vou limpar todos esses fósseis hoje, porque, você sabe, é muitos pokémons, mas depois, nos próximos episódios, a gente termina, só que terminar a vez, velho, deixa eu limpar aqui, vamos botar pra limpar, aí, boa, Nossa, velho, que top, mano, nossa, ele é muito grande, galera, nossa, tô muito ansiosa pra tirar ele daqui, deixa eu limpar, deixa eu melhorar a vida dos pokémons aqui, né, porque, A gente já, já matou ele, já matou ele, então, tá, nossa, 88%, é o mesmo, velho, é o mesmo, a gente tem dois iguais, vai ter três, eu acho, iguais, né, Tipo, a gente tem, Kabuto, a gente tem também, uma Knight, Sheldon, nossa, um Sheldon, velho, que top, Ah, Krandos, a gente tem dois Krandos, um Amorite e um Tertogito, Ah, nossa, tá desaparecendo, velho, alguns some, é normal isso, velho, acho que é, acho que é normal sim, 100%, caraca, velho, foi, galera, vai, vai, vamos tirar agora, Nossa, galera, Aerodarkt, Aerodarkt, velho, é muito bom, olha, nossa, galera, dá pra voar, velho, que top, mano, Aerodarkt é nosso, velho, caraca, velho, não, com isso, velho, vou finalizar até o vídeo, Que lindo, velho, é muito bonito, velho, ele, caraca, galera, então deixa seu like, velho, só por esse Aerodarkt, velho, que top, mano, muito obrigado, galera, por assistir o vídeo até aqui, deixa seu like, valeu, falou, e fui!